Resetar ele lá pra cima e dá pra pausar também, ó Tá lá o carro pausado, vou dar um reset nele pra ele voltar lá pra cima E eu posso aqui apertar aqui, ó, o Hopping E eu vou pra dentro da montanha-russa, ai que doideira Aqui eu tenho reset car, mesmo comando, né, rodar ou voltar lá pra fora Ó, aqui tá o mundo que eu fiz, né, e vou dar um run Ai que doido Meu, meu Ai caramba Plays em realidade virtual Venha marcar sua aula grátis com a gente agora We Learn Fast Segue a gente no Insta Fala aí rapaziada, hoje nós estamos jogando um game aqui Que está dentro do App Lab, tá Você digita aí no Youtube, App Lab Tutoriais Marco Pereira Você vai aprender o que é o App Lab O nome do game tá aqui em cima, Coaster Mania Você vai achar ele lá no App Lab E esse jogo é pra quem gosta de montanha-russa Mas não é um jogo comum que você vê por aí É de montanha-russa, normal, que você entra no carrinho e anda Nesse jogo, você faz a sua montanha-russa e anda nela Ou você pode também jogar nas montanhas-russas que a galera fez online Então estamos aqui no menu Esse modo sandbox é pra você criar e jogar O modo showcase, você vai acessar os mapas que a comunidade fez, né As montanhas-russas dos seus amigos Muito louco isso aqui, velho Quando você aperta aqui pass-through Você vai montar a montanha-russa dentro da sua casa Você vai ver os seus móveis, tudo aqui E você vai montar a montanha-russa E poder ver o carrinho deslizando por dentro da sua casa Então vamos lá, vamos no sandbox aqui Vou criar um novo mundo Olha só que doideira Olha só que doideira Ó, aqui nós temos esse mundo aqui A gente pode pegar coisas pré-moldadas Por exemplo, corkscrew Ó, que seria esse tubo aqui, né Podemos pegar um loop, aperta e segura, ó A gente pode meter um loop em algum lugar Só tem que ver um lugar que ele vai ter embalo Pra você poder fazer o loop, né Você pode mover a câmera, você pode mover o início aqui também Aumentar, baixar Podemos colocar bem alto E por exemplo, clicar em track E puxar daqui da ponta, ó E aqui a gente já vai dar uma queda gigantesca Né E pra cá Vamos ver se ele vai ter Força o suficiente já pra Aí aqui a gente pega a mão esquerda e dá um play aqui, ó E você vai ver o carrinho ali Você dá um boost Ah, o carro não subiu aqui, cara Que doideira Aí você consegue arrumar, ó E fazer ele ter embalo Cara, a gente tinha que ter colocado mais embalo Pra ele conseguir fazer esse loop, né Então se a gente fizer, por exemplo Aqui assim Acho que isso ajuda Haha, ó lá Uh Ó, ó Voo E voou no nada Explodiu o carrinho Haha, olha que doido isso Aí olha só a mágica Ó, o carrinho fica até eu parar aqui, né Eu posso dar um Aqui na minha mão tem reset car Que vai resetar ele lá pra cima E dá pra pausar também, ó Tá lá o carro pausado Vou dar um reset nele Pra ele voltar lá pra cima E eu posso aqui Apertar aqui, ó Hopping E eu vou pra dentro da montanha russa Ai que doideira Aqui eu tenho Reset car Mesmo comando, né Rodar eu voltar lá pra fora Ó, aqui tá o mundo que eu fiz, né E vou dar um run Ai que doido Meu Meu Ai caramba Nossa, explodiu Exatamente igual Para, para, para Exatamente igual eu fiz aqui O jogo, né O jogo é super leve, cara Super legal, super dinâmico Você pode criar também outras coisas Apertar aqui em build E você pode fazer É, botar quadrados Túneis aqui, por exemplo Pra passar no meio Sei lá Pode inventar um monte de coisa Você pode apertar aqui E decorar com arvorezinhas Ao redor Colocar, por exemplo Um túnel no meio das árvores Pra pular Ah, aí vai a sua criatividade É que vai mandar, né Temos aqui também Pintura Ó Que eu não sei nem como é que pinta Não sei se dá pra pintar A pista Ah não, acho que é só os itens mesmo Ah, pintou também Ó, que legal O terreno Tamanho do terreno O que seria isso? Adicionar Olha que legal Dá pra adicionar Aqui Um declive também Pra montanha-russa ir lá dentro Pintura Aí a gente pinta grama também Da cor que a gente quiser Vou fazer tudo vermelho Fazer um vulcão Cara, a criatividade de vocês É que vai Vai falar Reset aqui É pra voltar ao normal Né Smooth Smooth Eu não sei o que é Depois tem que ver Mas cara, é muito legal Em World aqui você tem A opção de botar um nome Salvar Compartilhar com seus amigos Pra eles estarem Jogando Olha que doido, cara É um jogo completamente Inovador Claro que eu fiz essa montanha-russa Sim Cara, vai ser muito difícil Eu conseguir Opa, ficou aqui Ficou na contramão Vai ser muito difícil Eu conseguir Fazer voltar lá em cima Agora com velocidade Vai ser bem difícil Na verdade Não sei porque ele ficou Na contramão Ah tá, porque Tá escrito Brake ali A gente consegue Botar um freio Aqui no meio Da pista Se eu não me engano Aqui ele vai Frear ele E aqui ele vai Acelerar Ah, legal Quando a gente Coloca boost E coloca pista Essa parte aqui Fica tipo com nitro Sabe Muito massa Eu vou Opa Apagar Ainda não sei Gente Eu não sei Se tem que ir lá No No terreno Onde eu tava E botar reset Acho que não É, eu não sei Apagar a pista ainda Tem que Aprender Track Com certeza Tem um botão Pra apagar Mas eu não sei Vamos dar um boost Aqui E vamos Puxar ela Com velocidade Rapaz Que loucura Meu Deus Meu Deus Do céu Aqui a gente Já vai se perder Vou dar um boost Total Assim Reta mesmo Só pra gente Tentar subir ali Porque ficou muito alto Eu fiz assim Básico do básico Né gente Opa Ia Fiz uma lambança Aqui Eita Vai descarrilhar Bonito Pera aí Vamos clicar aqui O jogo ainda está em desenvolvimento E é grátis Tá gente O jogo está em desenvolvimento E é gratuito Então bacana Baixem lá No App Lab Aqui Nossa Eu tirei o Eu tirei o Meu Acabei com o negócio Agora É Eu necessito Aprender a deletar A pista Cara Eu não sei Opa O analógico pra cima Rapaz Analógico pra cima Nós temos aqui ó Delete Aí Agora eu gostei Agora eu gostei Coisa linda Boa Aí a gente vem Mãozinha Ou Track Com o analógico pra cima Muito bom Muito bem feito Muito bacana Parabéns aos envolvidos Vamos dar essa curva pra cá E fechamos a pista Ai Que doideira Meu Deus do céu Tá Coisa simples Assim só pra gente testar E vamos dar Um play aqui Primeiro um hop in E depois um play Bora Meu Deus do céu Essa descida ficou sinistra Nossa senhora Olha o loop Ui Agora um freio acelerado Ó Ó Ó Ó Começou de novo Uh Rapaz E vai ficar girando aqui Eternamente Se eu não sair Então Vamos sair desse negócio Que eu já tô ficando enjoado Cara Muito legal aí o carrinho girando E você pode botar na sala Da sua casa Pra ficar Construindo esse carrinho ali Como eu falei pra vocês É só apertar em pass through Quando você voltar aqui pro menu Não esquecendo de salvar né Se você for sair pro menu Aperta salvar lá em cima E bota um nome na sua montanha russa Aqui você aperta em pass through Você vê a sua casa E aquele carrinho sendo montado Showcase Você vai ver Feitos pela comunidade Olha só Dois likes Dois likes O jogo acabou de lançar Olha só Esse aqui fez uma baita pista né Bem da hora cara Os caras Tão brincando Olha esse aqui ó Ó Essa fez coisa Meu Vamos dar um download aqui Ver se A gente consegue testar É bem leve as coisas Bem legal Bacaninha Aqui ó Opa Vamos dar um play Vamos ver como é A montanha russa desse cara Olha Ele botou um nitro aqui Um loop Uh Não mexeu muito no terreno Pelo jeito Ah botou umas bolas Nossa senhora Não Essa aqui é pra matar Com o cara Ela fez uma carinha ali ó Meu Que tonteira Olha ali O que que ele fez Louco Meu Deus Você faz Essa montanha russa Cara Que coisa louca Nunca tinha visto isso Na minha vida Jogo feito Por uma produtora Independente Meu Nossa Ó Mas o cara Que sacaneou né Muito rápido Não vou até parar Não Não Sai Aqui tá a pista dele Que doideira A pista dele Não tem nem final Cara A pista dele Passa dentro da terra Terra lá Meu que loucura Olha que cara feio Não Feio pra sacanear Não é possível Mas rapazes Eu espero que tenham gostado Deixe seu like aí Compartilhe com seus amigos Não esqueça Navegue pelas playlists Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau